Come fudinho, mata ele Só bora Acho que é um plano de SWAT Gravando e jogando E assistindo o jogo do Brasil, quero que se lasque Quer voltar não? AKZ, kickado Hehehe Vou dar 25 assistências nesse irmão Vamos matar esse balão Morrer do balão Penique só desgraça Vem trocar tiro bandido Vem trocar tiro Olha isso mano, 3 assistências Vai tomar no cu Jovem Jovem Testei o jogo anti-echo de SA Mano, eu comprei um adigo, eu comprei coletinho Mais uma assistência mano Como é que pode? Sem choro, sem choro viu Manda vai Manda o bisão Opa, to pegado Mais uma Eu estou plantando a bomba Eu vou botar a bomba Eu vou botar a bomba Eu vou botar a bomba Minha bomba foi plantada Abrera Oh vc Abrera vai Ah, o g Isaiah tá 1 viu Caramba, 2 rounds 5 assistentes Opa, ave Mais uma E a dele curta Tem um bagageiro Aí é foda, vocês deixaram essa 4 bagageiros Não entendo, mano Retardo Ah, velho, eu perdi uma kill tão Ah, velho Retardo Retardo Que isso, mano, Ribeiro? 7 assistências, viu? Esse round, essa rank eu vou dar só assistência Vai ver, eu vou chegar em 20 assistências Duvido se você chegar Se você chegar 20 assistências, eu vou fazer um pixel de 100 reais Ah, foda Tá no moro, tá valendo Eu vou dar um blindo Vou acertar o braço Tá porra Do nada evaporou Tudo burro Tudo burro Tudo burro Tudo burro Tudo burro Olha assim pra te matar, otário Tá aqui ainda Coalizão vence Ah, louco, o Brasil empataca a Argentina, cara Sai fora Tem que pisa É Brincadeira, porra Moro pro Galaxia Tem que pisa Nossa, trolei Desencapera Desencapera Ah, puxou costa aí Aí é foda Aí é foda Ah, tá tirando um volante Bom, bom, bom Aí, viri Eu não vou fazer essa partida Eu não vou fazer essa partida Eu vou passar todos os lados Isso é louco, é, cara E TRG é melhor TRG nesse jogo, sabia? Ajudado Tem dois mil B Tem dois mil B Ah, não tem mil? Vai dar agora A volta eu pego Beleza Eu não vou fazer essa partida Eu paro de atirar É... Manuvisão Vai nadar, não, não, não Matar todos da água Vai lá Coenho K K Tenho... K K Seu senhor minhaupe é muito quente E o Nick Gol da Argentina Seu rabo Tô zoando Esse jogo é 0x0 Se o jogo não tiver acabado Vinicius Jr. corre que nem o carai Vinicius Jr. tem que ser titular do Lucas Fech O bicho tá jogando Vence o Junior Massa O cara tá todo O cara tá jogando bem Olha tava cravado a ligação O cara é fofo que você ia fazer Putsou Estou na caixa! Eu nem fudei! Nossa, esse cara virou as cordas! Olha a mira dele! Hã? Nossa, deve ser muito difícil jogar entre os cabelos! Que maluco! Tem draper alguém? Não. Mas eu vou pegar uma arma pra você no meio agora. Eita aí, G! Aí, tamo em frente, galera! Ela já pegou a boca! Eu não! Mas que obrigação, né? Eita aí! Eita aí! Eita! Tem que pegar! Tem a mira ligação! Mataram os dois aí já! Peguei a rotação! Costa! Tá olhando, mano! Tá olhando pra porra da partida aqui! Tá Figarra! 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 É o 9, garoto, é o 9. Caralho. Vai ficar aqui, ô. Tome. O 9 é só na boca. Azar, cara. Deve ser o giroscópico. Vou ligar. Poxa, rápido. Aí eu tô te dando a curva e o carrinho. Mais um, meu bem. Novo joga bem. Ah, ele me viu, viada. Ele não tava lá, não. Tava aí, viada. Poxa, bate. Inventa coisa nova, não. Ele é doente, por que ele demorou pra abrir? Ele pulou e te viu. Sorte que é o 9 e ele ganha, né, porra. Novo, mirinha. É isso, não tem brincadeira. Não tem brincadeira. Tá atirando a cara dele. O Seng é o giroscópio, né? O cara vai te cravar em você, fica vendo. Tem bug aqui? Tem bug aqui? Nossa, ele cagou em mim. Meio B na cadeira. É isso Acabou o jogo Não É acabou O mestre está fora? O mestre estava jogando Só o Neymar que não Ah não Eu queria Meada esse cara A bomba foi difusada Ai ai Pai está pobre Pai está carente Pai está carente Como diz o Toguro Está carente Opa 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 Quem está marcando o bagageiro? Está de sacanagem Não é Ribeiro? Ribeiro deve ter caído Na cauda Ah Tomando o cu Ele está aí na cauda Ele estava mandando áudio Para a mulher dele Boa Ribeiro Boa Boa Isso aí É viado Vocês morreram aí É culpa do Acaze Ele não olhou o bagageiro Beleza E primeiro a morrer na Meu Deus Da cara meio working Então Você olhou o bagageiro? Não olhou né? Beleza É A Tá Sem base Já passou Já Cadê? Não passa a cal errada não Cadê? Boa Cadê Cadê? 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 O caralho caralho Você que cara é muito ruim Olha isso Eu sei que ba... Vi... Biostei Minha 45 bala no caderno De no porra nenhuma Pá Eu que extraí Fei tudo e me mexe oi oi cofi brincadeira da sua o título desse vídeo vai ser jogando o compadre mais tóxico de todos ribeira um feto segura o maluco que ta doendo ta doendo, queria te deitar oi 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 sci 보 m 6 oi 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 esta 2 E aí Para de brincadeira Veja a ideia Ah é Aí é foda viu Eles ficam trolando aí E aí trocar Não relaxa, deixa ficar puto não Cala a boca vai mano Ah velho, aí é foda Pinei tudo ali é diabo Mas eu dei uma flequizada No fundo ali que foi bonito E vira pô Gravei Meio ameado aqui Eu cheguei Cinco porra O cara ta fechado Ah Caralho 9 Porra Se ganhar Opa É foda me deixou em choque Eu vou marotar meio A velho Eu vou dar cinco tap Eu acho que ele não deu o nick dele hoje não Relaxa Ah é isso É mojado Ah mojado Pega o seu mato Próxima você vai Gudan? Por que? Já ta desesperado? Ta Tomando surra aqui Pra quem? Os outros Não precisa passar na peça mesmo Pra quem? Teodoro Sampaio Pouca vergonha Olha isso Teodoro Sampaio Lembrei de si Não sei porque Vem Vem Como é o Alex? Vocês tão jogando contra o boludo? Não sei Nossa eu xinguei esses caras mutu Me foda que foda Se não é o 9 nesse time, eu não sei o que que seria. Se você der um tap de erro, o Kudan vai mandar o salário do mês. O salário do mês é 7 de julho. Meu Deus, isso é muito ruim, cara. Que que tá acontecendo? Eu segurei o dedo sem querer, velho. Ah lá, desculpa do Bizão, desculpa do Bizão. Bizão, faz me dar desculpa, Bizão. Vou ficar pixel de perna ali no fundo do B, quero ver quem passa nessa porra agora. É, abre e toma no dente. Vou dar só uma aqui no meio A e voltar. Beita pra mim, galera. Beita pra mim. Pode tirar a cara, pode tirar a cara. É isso aí, beleza. Você viu o vídeo lá que eu mandei pra você, Kaze? Você viu? Aquele cara falando bosta. Você viu, Kaze? Você viu, Kaze? Puxou a cara! Puxou a cara! Puxou a cara! Essa vantagem é boa, cara. Quê que vocês fizeram? Eu batei pra ele. A gente? Puxou a cara! Ele ficou no esquerdo, né? Vem cá! Agora que eu vi que... Oi! Não entendi nada que ele falou. Hello é doente porra toma 9 A Polícia vence O que é isso? Ah tá Foda 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 Tô pra direita, pra direita, cadê? Onde seria a direita da casa? Bagageiro, bagageiro, bagageiro Nham, 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 nham Filho da puta Nem deixaram o cara mirado, cara, esses caras são foda E tomou uma facada, KZ KZ nunca que ganhe Vem, vem Dá na cara dele, KZ, dá na cara dele, KZ Vem seco É só vitória Tem que comprena não